E falando nisso, hoje é dia 8 de outubro, dia do nordestino, é um dia para ser comemorado sim e que não pode deixar passar em branco, né? Por isso que hoje a gente fez toda essa homenagem especial, né? A data, dia 8 de outubro, homenageia a cultura nordestina e a diversidade folclórica típica da região no Brasil. E o povo nordestino é um grande, grande tesouro cultural, nacional e possui um dos maiores traços da identidade nacional. Esse país, essa região é conhecida pelas belíssimas paisagens, pela culinária que eu acabei de apresentar aqui para vocês, pelo artesanato, por danças, pela musicalidade que atrai turistas de todo mundo. E para lembrar hoje, a gente vai receber um trio que é tão nordestino, que tem um toque tão gostoso de se ouvir, tem a zabumba, tem um triângulo, tem a sanfona e por aí vai, viu? Hoje a gente conversa com o meu querido amigo que está aqui, Gonzaga Lu, sua esposa Maísa, que vieram aí nos prestigiar nesse dia tão maravilhoso. E ó, um dia super especial mesmo, viu? Falando em água, goela está boa? Está arrumada. Está arrumada? Está arrumada de 4 horas da manhã para cá, sem dormir. Oh, maravilha! Minha gente, será que eu já posso cantar um pouquinho aqui com vocês? Com o nosso nordestinês? Pode sim. Bora lá? Ele já deu a pulumada na goela, como eu disse. Será que o pessoal vai saber o que é? Pulumada na goela? E aí? Está temperada, né? Está temperada? Está. Mete o fole, sanfoneiro! Opa! Esse Xambiga aqui é o bom, é o resto lento, é o resto lento da Santona. Bora! Todo tempo, quanto vai pra mim a pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de repugos. Todo tempo, quanto vai pra mim a pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de repugos. Enquanto o fole vai tocando, vai gemendo, vou cantando, vou dizendo, vou sofrer pra ela só. Ninguém nota que eu estou de macarando, nosso amor vai aumentando, mas que coisa mais melhor. Todo tempo, quanto vai pra mim a pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de repugos. Todo tempo, quanto vai pra mim a pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de repugos. Só fico triste quando o dia amanhece, ai meu Deus, se eu pudesse, capa essa claração. Mas nós vem igual a dançar com a nossa mofa de manzinha, que é sangueira. Todo tempo, quanto vai pra mim a pouco, pra dançar com meu benzinho nessa sala de repugos. Todo tempo, quanto vai pra mim a pouco, pra dançar com meu benzinho nessa sala. Bora, é Cora e Nascimento, puxa esse pó, menina, que o forró tá truando pra lá de bom. Ô, delícia! Quem tá ligando a TV agora deve estar se perguntando, menino, que fôle danadé é esse? Essa hora da manhã, meu Deus! É o nosso Nordeste, meu povo! É o nosso Nordeste que traz essa cultura, esse chamego, essa energia, essa coisa boa de se ver, essa coisa boa de comer, não é isso? E eu tô feliz em receber você aqui, meu amigo. Já havia convidado você, não tinha andado e hoje você tá por aqui. Um bom dia. O prazer é todo meu, o prazer é todo nosso. E hoje, nesse dia especial, né, que é o dia do Nordestino. Rapaz, que coisa boa, que coisa arretada de vida. Pra você, o que é? Pra vocês, eu quero saber, o que é ser Nordestino? Rapaz, pra mim, ser Nordestino não é ser só cabra macho. É, ser Nordestino é gostar de uma boa culinária, da nossa galinha caipira, da nossa panelada, de um cuscuzinho com ovo, um cafezinho com ovo, olha, ser Nordestino, é isso aí, é pé no chão, é seca, é sertão, é asa branca, né, e um coração cheio de alegria pra dar. O que é ser Nordestino pra você? Pra mim, ser Nordestino é gozar de morar no melhor lugar do mundo, que é o meu país Nordeste. É o meu país, é o meu país Nordeste. É o meu país Nordeste. Pra você, minha maravilhosa. Ser Nordestino é ser acolhedora. Aquela pessoa que tem a simplicidade de acolher o próximo, né? Verdade, a gente é muito assim. É muito assim, o Nordeste é assim. E quem passa pelo Nordeste realmente traz essa essência, leva essa essência, na verdade, né? De ser bem acolhido, de ser bem abraçado. E pra você aí de casa, pra você que nos acompanha todas as manhãs, o que é ser Nordestino pra você? Vamos abrir uma caixinha, Francisco, aí no nosso Instagram, perguntando, e a gente compartilha as respostas aí do que é ser Nordestino. Porque quem mora, tem orgulho, infelizmente a gente ainda sofre um preconceito muito grande, né? A respeito à cerca do Nordeste, de ser Nordestino. Quando a gente chega em lugares sulistas, aí você é de onde? É do Nordeste? Ah, é do Nordeste. Não é? Tem essa situação lá fora. Não só lá, mas em algum país também. Você, o Nordeste, é brasileiro, nordestino? Tem aquela, já tem aquela cara... Não conhece o nosso amor e o nosso sorriso gostoso. E você, meu amigo, tantos anos de estrada, levando o Nordeste, Norte a Sul, Leste a Oeste, como eu sempre falo, Piauí, Brasil, Planeta, Terra, Mundo. Com muito orgulho. Muito orgulho, muito orgulho. Graças a Deus, nós temos trabalhado bem em cima da nossa cultura nordestina, que é o forró de pé de serra. A gente, nós estamos tentando manter, né, Écori? Manter, porque não é fácil a gente manter uma cultura onde a gente encontra alguns empecilhos. Mas, assim, como nordestino e arretado, a gente vai sempre aqui com garra, mantendo a nossa qualidade, mantendo o nosso forró de pé de serra. E sem desistir? Desistir, né? Desistir pra lá. Desistir jamais. Mulher, e essa sanfona? Me conta, quanto tempo que entrou na tua vida? Que coisa maravilhosa. Todo ano é mais um ano, né? Todo menino, que maravilha. Mais hoje, velho? Eu acho que é 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 26 anos. Olha só, e toca divinamente bem. Parabéns. E eu me sinto honrada em tocar com esse grande músico, que quando eu comecei... Gonzaga é sinônimo aqui em dia. Já é cultura, ele é. É um patrimônio cultural. E eu fico maravilhada porque eu já era fã. Então, passar de fã pra ser colega de trabalho, pra mim, é uma onda maravilhosa. Coisa que só o Nordeste, gente. Só o Nordeste proporciona isso aqui. E você tocando ao lado do parceiro, na caminhada. Um bocadinho de tempo, né, Gonzaga? É um bocadinho de tempo, né? Um bocadinho de tempo. Abraçou também esse projeto maravilhoso. Sim, sim. Bom, gente, hoje é o Dia do Nordeste e eu tô feliz em receber demais vocês aqui. Queria que vocês cantassem mais pra gente. Fran, eu tenho que pagar mais um... Eu quero, então, mais música. A gente pode? Pode. Hoje, essa terça-feira, eu quero uma terça-feira musical, né? Além do Dia do Nordeste, eu tô completando mais uma primavera. Então, hoje é um dia festivo, é um dia de música. E graças a Deus, eu tô aqui pra comemorar junto com vocês aí de casa também, né? Ótimo, meu Deus. Obrigada, senhor. Só tenho a agradecer. Bora lá? Bora. Eu vou mostrar pra vocês como se dança um país. E quem quiser aprender é pra conversar a menção. Bora lá? Chega pra cá. Vem juntar o meu coração. Agora vou entender que eu vou dançar. Baian. Oi. Baian. Baian. Oi, é, gulina. Oi. 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 Boa lá. Bora daçar a menina. A senhora que a chora joga no sertão. Ela só fez o pente namorar Ela só fez o pente namorar De um pente, um pente, um pente Vai lá, se joga e sentina Com mão e tal, se diga, tá a domina Não há um pente, um eidona, mas Ela só fez o pente namorar 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 Ô, Samponinha, só ri bem Samponinha, lié, clima e nasce bem Ô, delícia de manhã, minha gente!